MENINO GATO PJ Masks são os PJ Masks Os heróis de pijama são PJ Masks! PJ Masks são estranhos Lizas doaret Que Brasileira Horrível! Estão todos chamando esse U! Vamos investigar! Connor? Oi! Os PJ Masks já vão chegar! Noite adentro para o dia salvado! É noite na cidade. E um time corajoso de heróis está pronto para encarar os vilões malvados e impedi-los de estragar o céu, tia! A Maya se torna... Corajida! E aí! Gravi, затetou-tou-tou! Logar chuchu! E aí! Conor, затetou-tou-tou! Minimum Gun! Busquinha de pés! Olhem, essas bolas de plasma estão por toda parte Incrível Para o felino móvel Aquilo foi muito estranho com Cameron e os outros Eles estavam em algum tipo de transe E aquele Lu todo, era como se tivessem esquecido quem são Para nossa sorte, nós somos os PJ Masks Seria bem difícil esquecer alguma coisa assim É isso mesmo PJ Masks são os PJ Masks PJ Masks são os PJ Masks Para acertar Para o crime Menino gato? Uou, olhem isso Mas de onde elas estão vindo? Quem é que liga? Uou, eu preciso ter uma Esqueça, menino gato Você se lembra do que aconteceu no parquinho? É certo, desculpem É que elas parecem ser tão legais Gente, olha aquilo Eles estão dizendo Lua Não Lu Aquelas bolas que colocaram todos em um transe como zumbis Mas como? Tente adivinhar Garota Lunar Mas é claro Então, o que acharam das minhas bolas lunatizadoras? O que você fez com todos eles? Na verdade, nada Eu só capturei a energia da Lua com o meu imã lunar E a transferi para as minhas fabulosas bolas lunatizadoras Lua Os raios lunares afetam seu cérebro e te fazem adorar a Lua Ah, e eu, é claro Você lunatizou a cidade? Isso, e eis a melhor parte O meu exército lunatizado fará praticamente qualquer coisa que eu mandar O que significa que eu vou dominar o mundo muito em breve Não se pudermos evitar Mas vocês não podem Isso não é ótimo? Oh, e pensem rápido Ah Precisamos recolher essas bolas antes que todos sejam lunatizados Se a cidade ficar sob o controle da garota lunar, nós estaremos em desvantagem Já sei E se usarmos essas lixeiras? Isso É Elas podem ser perigosas, mas quem disse que eu não posso me divertir um pouco Preparar Rebater Direto na lixeira Super velocidade de braço Uau, devagar Está muito rápido, muito rápido O que foi? Eu sou muito rápido? Entendeu direitinho Atenção Lagartixa Lagartixa Lua Menino gato, pare Acertou o lagartixa Essa não Corujita, olha Não Isso não pode estar acontecendo Lagartixa Corujita Eu sei que estão aí Lua Lua Oh oh Parece que você deixou seus dois amigos lunatizados Mas Que pena Você não vai escapar dessa, garota lunar Acho que acabei de escapar Não se preocupem, pessoal Eu posso consertar isso Muito bem, meus súditos leais Peguem-no Lua Lua Você é o próximo menino gato Isso é tudo culpa minha Eu vou dar um jeito nisso Preciso fazer com que se lembrem de quem são Pense, menino gato Pense Lua É isso Eu vou fingir que estou lunatizada E me aproximar da Corujita e do Lagartixa Me misturando Muito bem, vamos tentar Lua Ops, rápido demais Vamos, menino gato Você consegue Lua 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 Tão lento Lua 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 Ai, isso que é vida Lua 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 Finalmente Bem-vindo à festa, menino gato Lua Lua Ah, isso é tão divertido Só mais alguns lunatizados e todos estarão sob meu feitiço Corujita Corujita Lagartixo Sou eu, o menino gato Lembram, né? O menino gato Lua Anda, gente Sai dessa Por favor Somos os PJ Masks, lembram? Lua Se lembram quando Quando o Romeu me encolheu Ou Ou da vez que salvamos o Natal Lua Lua Vamos, gente Somos nós PJ Masks São os PJ Masks Vamos, eu sei que estão aí dentro PJ Masks São os PJ Masks PJ Masks São os PJ Masks Hora certa Para o crime Derrotar Ah, eu ainda não tenho uma rima Isso Vocês voltaram Ufa Me desculpem por ter me empolgado brincando com aquelas bolas Eu não consegui me controlar Isso nunca vai acontecer de novo Tudo bem Então qual é o plano? Vamos pegar aquelas bolas Eu não vou brincar com elas dessa vez Eu prometo Vamos Esperem Deixem essa última bola Eu só quero experimentar uma coisa Lua 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 Os PJs lunatizados Venham até aqui Lua Lua Eu notei que a garota lunar também não encosta na bola Ela sai do rima lunar dela Me desejem sorte Lua 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 Atenção, garota lunar Tudo certo, garota lunar? Lua Ela foi lunatizada Belo arremesso Suba Você e essa sua bola lunatizadora vão para um lugar muito, muito longe Logo depois que a gente treinar todo o poder lunar dessas bolas Uou Isso foi muito legal Faça uma boa viagem Uou É Ai É melhor a gente sair daqui antes que todos acordem A cidade está salva Agora todos vão voltar para suas camas Os PJ Masks estão juntos mais uma vez PJ Masks, pela vitória comemoramos Porque durante a noite e o dia salvamos Acredita federal Meio Mais Aqui social Tkee Suas 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 Sua 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 Sua